Você já ouviu falar da flor cadáver? A flor cadáver é uma planta super esquisita e hilária da ilha de Sumatra, na Indonésia. Ela é famosa pelo seu tamanho, que chega até um metro e meio de diâmetro. Só que o melhor, ou pior de tudo, é a caatinga que essa desgraça exala. É um aroma tão podre que parece uma mistura de sebo de precheca com urubu morto. E acredite, é exatamente isso que a planta quer, atrair insetos polinizadores como moscas e besouros. O mais louco dessa planta é que ela só flori quando dá vontade. Uns anos e anos de intervalo entre uma floração e outra. E quando acontece, é um acontecimento único. Todo mundo corre para ver essa coisa bizarra e sentir a caatinga de esgoto com chibiu sujo e urubu podre. Mas existem uns loucos que amam esse cheirinho. Mas olha só, além de ser o desfile das flores fedorentas, a flor cadáver ainda tem uma habilidade incrível. Ele gera calor por conta própria. Isso mesmo. Essa planta é uma termogênica de dar inveja. E tudo isso para ajudar na liberação do cheiro e atrair os insetos polinizadores. É uma estratégia e tanto, né? Nem todo mundo tem o talento de fazer fumaça saindo do próprio corpo.